Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sapa, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E bom pessoal, como vocês viram na capa do título, eu vim trazer um vídeo, uma inscrição do canal pediu Que é de se for murder, tenho que colocar... Eita, meu Deus do céu, calma aí, não tô conseguindo matar o menino Se eu for murder, eu tenho que colocar skin de animal Então assim gente, espero que vocês gostem, antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos Depois clicarem no sininho das notificações para não perderem os vídeos novos e deixarem o like de vocês, que é super importante Também comentem sugestões de vídeo, porque se eu gostar da sua sugestão, irei trazer o vídeo de você pedir e colocar o seu comentário na tela E bom pessoal, como vocês viram, eu já começo o vídeo sendo um murder, então assim pessoal, tô muito feliz, entendeu? Eita, meu Deus do céu, essa xerife gente, socorro, calma, calma, calma Tava com rádio, eu não vi, gente, eu não sei onde a menina tá, calma aí Ai meu Deus, ela tá ali, ela tá ali, acho que ela vai vir pra cá Ai, ela vai ganhar, calma Ai, gente do céu, que medo Ali a outra menina, gente Eita, 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 eita Ai meu Deus, cadê ela? Ai meu Deus Gente, calma Ai meu Deus Matei, 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 matei Gente, ganhei Como vocês viram aí, se eu for murder, eu tenho que colocar uma skin de animal, né gente? Então assim pessoal, já vou ter que colocar, porque eu já começo sendo murder, né? E gente, eu tô muito feliz, porque eu já começo sendo murder e ganhando, gente Então bora lá, é, colocar uma skin de animal, né? A primeira skin do vídeo Bom gente, voltei aqui no murder e bom pessoal, o primeiro animal foi um coelho É, não tá nada a ver, né gente? Mas eu tentei Tá tipo, esse coelho tá muito de charnobyl, gente, não gostei, tá muito feio Mas, eu vou falar pra vocês as coelhinhas que tem nele, né? Eu coloquei ele todo branquinho, né? Tem a orelhinha, né? Que tem que ter, né gente? E aqui pessoal, os coelhos, a maioria das pessoas sabe que uma característica dos coelhos É o dentinho, né? Os dentinhos da frente Só que como eu não tenho, né? O dentinho da frente que nem de coelho Eu coloquei esse que é de vampiro mesmo, gente, então não ficou nada a ver Mas, acho que dá pra entender um pouco, né? E aí eu coloquei esse negócio na barriga, porque eu acho que lembra tão bem eles E coloquei, né? Só pra dar um charminho mesmo Coloquei essa mochilinha aqui de coelho Nossa gente, eu sou xerife Nossa, eu fui murder na primeira partida e agora eu sou xerife, gente Que sorte é essa que eu tô nesse vídeo, hein? Não sei que sorte é essa não Foram dois carinhas pra cá, será que nenhum deles é o murder? Calma aí gente, vamos ver Vamos ver se esse coelho aqui é um coelho lacrador, né? Uai Ai meu Deus, tô com medo Será que eu estou na lagoinha? Ai gente, deixa eu descer daqui, vai Deixa eu descer, porque eu tô com medo Tá, então bora vir aqui fora, vamos ver aqui o povo Vamos ver se é alguém daqui É alguém daqui? Não, acho que não, né? Eita gente, não sei quem é Eu também coloquei essa animação no coelho Porque assim, essa animação parece que tá andando pulando, sei lá Gente, tem um povo aqui, não sei quem é, gente Não sei quem é o murder Tô com medo Gente, tem muita pessoa que eu tô suspeitando Vamos seguir ele, vamos seguir ele Quer ver que vai acabar a partida? Eu não vou saber quem é E aí eu vou perder Com certeza Ai meu Deus, tô com medo de atirar no cara e não ser ele Eita, tem duas pessoinhas lá em cima Eu não faço ideia Eu não faço ideia se é algum deles, né? Tá gente, eu vou arriscar Vou arriscar Atirei e perdi Gente, eu arrisquei e não deu certo O coelho não me deu sorte, gente Eu atirei na pessoa errada Por quê, gente? Porque aqui no negocinho, ó Ele tá lá em último Ai eu pensei que talvez poderia ter a possibilidade de ser ele Ó, ele tá bem aqui Mas, enfim O que eu tô suspeitando mais mesmo Que eu queria tirar era esse daqui Mas eu tava com dó e com medo Porque ele não tá matando ninguém Então pode ser que não seja ele Gente, será que essa menina aqui? Calma aí Não entendi Tem uns corpinhos aqui Poxa, ela tá seguindo a outra Acabou aqui a partida E era este carinha aqui, gente Eu não tava suspeitando dele Vocês acreditam? Até porque eu nem vi ele na partida Nem sei se eu vi ele na partida Mas eu acho que eu não vi, não Vou voltar aqui nessa casa 2 E vamos esperar a próxima partida começar Mas nesse vídeo Eu tô com sorte de De ser, tipo De não ser inocente, né, gente? Porque normalmente eu sou Bastante inocente E hoje eu não tô sendo até agora Mas então Bora esperar aqui Pra terceira partida do vídeo E tomara que a gente seja Alguma coisa de bom de novo Porque eu quero, né? Ah, gente Inocente É Mas claro, né, gente Uma hora ou outra Eu ia ser inocente Porque É o mais fácil De ser aqui Inocente Eita que esse cara parou aqui Calma aí Deixa eu fugir de todo mundo Que eu não confio em ninguém Nesse jogo aqui Vou ficar aqui, gente O coelhinho tá Coelhinho tá de boa Aqui, ó Coelhinho tá de boa Não mexeu com o coelhinho, não Sabia que era aquele cara, gente Ai, ele tá dando a volta aqui Ele tá matando Eu acho que ele matou o xerife Eu acho que ele matou o xerife Gente, calma Vou vir por aqui Ai, meu Deus Morri Bom, gente Acabou aqui a partida Bora aqui voltar pra próxima sala Eu acho que eu vou voltar aqui nessa banco 2 E, gente Coloquei essa forma aqui do coelho pular Tá vendo? Que eu acho que parece Coelhinho pulando mesmo Não sei se eu tô viajando muito Mas pra quem não sabe, gente Eu tenho coelho E o meu coelho, ele é branquinho assim, gente É muito bonitinho E é isso Bora aqui esperar a partida começar Eita, tá começando já Que rápido Então, bora ver aqui o que a gente vai ser Inocente Quer ver? Sabia Aí, tá abrindo Abriu Eita, calma aí, gente Vamos tentar não morrer, né Vamos tentar não morrer Gente Ali o Mordor Vocês viram? Ai, meu Deus Gente Tô com medo Ai, peguei a arma Peguei a arma Meu Deus E agora? Gente, eu peguei a arma Tem que lacrar Calma, gente Não sei onde ela foi Gente, essa sala é meio complicada aqui Ai, meu Deus Gente, calma Tô com muito medo Eu passei do lado da Mordor Do ladinho dela Cadê ela? Ai, meu Deus Gente, olha como eu fiquei branca aqui na parede Tô transparente Meu Deus Ela ganhou, gente Gente, ela ganhou do nada Eu nem vi Ela Como que ela ganhou, gente? Vocês viram? Não fez sentido Ah, gente Não gostei, não Não fez sentido, não Do nada ela ganhou Nem vi a faca vindo Nem vi ela chegando perto de mim Não gostei, gente Não gostei, não Vou vir aqui nesse negócio, ó Deixa eu ver O nome disso Ai, é muito complicado Vou nem falar Pra não falar errado Mas então Bora esperar que a partida começar E é isso, gente Estamos ainda aqui com o nosso coelhinho E eu acho que ficaremos assim até o final do vídeo, né? Porque esta daqui é a última partida Bora aqui ver o que a gente vai ser Inocente, pessoal Bom, não posso reclamar, né? Porque na primeira e na segunda partida Eu fui murder e xerife Não tive sorte como xerife Mas é sobre Bom, bora ver aqui O que que o cara vai virar Eu tenho certeza que ele vai ter clone Quer ver? Ele vai ter clone Aí, sabia Não tá acontecendo nada, é isso mesmo? Não sei Meu Deus Nada Nossa, gente, calma Do nada o murder aparece ali Vocês viram? Eu, hein Ai, ele é camper Poxa, ele é camper Que pena, hein? Ele tá bem em cima da arma Ih, camper noob Ih, vou pegar, hein? Ele tá dançando, ele tá dançando, ele tá dançando Vou pegar a arma Vou pegar a arma Meu Deus Meu Deus Calma Eu peguei a arma, pelo menos Se eu morrer, pelo menos eu peguei a arma Isso que importa Cadê ele? Ah, ele tá ali Calma Não vou conseguir matar o camper Não tô com essa Ai, meu Deus Ai, gente Eu fiquei presa no carro Ah, não gostei Vou falar que é camper Ainda vou falar que é noob Porque todo camper é noob, né? Pronto, falei Tô irritada Estressada Mandei aqui Tô nem aí Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever no canal Se vocês ainda não são inscritos Depois de clicar em sininho das notificações Para não perderem os vídeos novos E deixarem o like de vocês Que é super importante Também comentem sugestões de vídeo Porque se eu gostar da sua sugestão Irei trazer o vídeo que você pediu E colocar o seu comentário na tela Mas foi esse vídeo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau